Música Uma medida provisória polêmica esquentou os debates no plenário Ulisses Guimarães nesta quarta-feira. A possibilidade de o governo dar isenção de impostos para petroleiras estrangeiras causou muita controvérsia. Apenas o texto principal foi votado e aprovado, ainda faltam os destaques. E antes disso, os deputados trataram da proposta que regula o pagamento de precatórios. As votações desta quarta-feira começaram pela proposta de emenda à Constituição, que traz algumas mudanças no regime especial de pagamento de precatórios. Dívidas judiciais que os governos estaduais e municipais têm que pagar sem possibilidade de recorrer. A proposta aprovada em primeiro turno permite que o prazo de pagamento, hoje fixado no ano de 2020, seja ampliado para 2024. A crise que impacta o país reflete profundamente nos nossos municípios. Sem dúvida nenhuma esse prazo, essa prorrogação que se permite no pagamento de precatórios, sobretudo para os municípios e os estados, é um fôlego que se faz necessário. Já se adiou isso para 2020, a PEC 94, agora quer em 2024. Quando chegar em 2020, vão colocar para 2030 e o credor não recebe nunca. Então, é preciso acabar com essa farra e se administrar melhor os recursos dos municípios. O debate seguinte foi bem mais acirrado, porque estava em discussão a medida provisória 795, que vai permitir que as petroleiras privadas paguem menos impostos. Pode trazer prejuízos em redução de receita tributária superior a um trilhão de reais. Como aprovar esta medida provisória, que é uma medida contra a soberania nacional que entrega o presente e o futuro do Brasil? É uma medida que reformará profundamente a exploração de petróleo e gás no Brasil, recolocando o nosso país no cenário internacional de exploração e recuperando parte do tempo perdido que tivemos na tramitação do processo de concessão para a partilha. Esta medida provisória é uma verdadeira Disneylândia para as grandes multinacionais de petróleo. Número 2, ela isenta todo o pagamento de imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido das empresas de petróleo. Número 3, ela introduz um refis para as dívidas que as empresas de petróleo tinham. A soma de tudo isso dá algo em torno de 980 bilhões de reais nas próximas décadas. Os impostos que serão tirados da importação de equipamentos, são retirados dos produtos brasileiros também. Isso ninguém fala. Se há produtos similares brasileiros, também não pagará impostos. Ninguém está falando isso aqui. E também não está falando que nós vamos gerar 240 mil empregos, que vão ter investimentos de 132 bilhões de dólares e também ter uma receita do governo de mais de 350 bilhões de dólares. Também foi aprovado o pedido de urgência para o projeto de lei que trata da renegociação de dívidas previdenciárias do setor rural. Essa renegociação fazia parte de uma medida provisória que perdeu a validade essa semana. Vamos agora ao Salão Verde, conversar ao vivo com a repórter Cassiana Tormin. Cassiana, muita polêmica então no dia de ontem no plenário. O que você tem de informação para a gente hoje? Isso mesmo, Carol. E eu estou aqui com dois vice-líderes, representantes aqui dos dois lados, representando aqui a base aliada do governo. Está comigo o deputado Nelson Marquezelli, que é vice-líder do PTV, que votou ontem a favor da medida provisória. E o deputado Bacelar, representando aqui a oposição, que foi contrário a essa matéria ontem no plenário. Eu vou começar ouvindo o deputado Bacelar. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa votação de ontem, deputado? E como é que o senhor vê aí as possibilidades de mudança desse texto com os destaques que ainda ficaram para ser votados? Bom dia. Bom dia. Uma semana de muita participação, de muita atividade na Câmara, nós encerramos com essa medida triste. Essa medida que aqui na casa é popularmente conhecida como a medida provisória da Shell, MP da Shell. A participação governamental brasileira na receita petrolífera já é uma das menores do mundo. E agora vem o governo Michel Temer e da isenção tributária a multinacionais que atuam na exploração do petróleo e gás, que chega nesse período aí de 20 anos a um trilhão de reais. Não tem dinheiro para o trabalhador, não tem dinheiro para a Previdência, mas tem recursos e isenção de tributos para as grandes multinacionais do petróleo e do gás. Além disso, ela também isenta a tributação sobre equipamentos e máquinas que a indústria nacional produz. Então, nós estamos ainda, acabando empregos no Brasil, nós estamos ainda indo de encontro ao empresariado nacional. Vamos ouvir então aqui a opinião do deputado Nelson Marquezelli. O que é que justificam aí essas deduções que a medida provisória trouxe? Deputado, bom dia. Bom dia. O Estado brasileiro está muito grande. Nós estamos herdando um governo do Lula e da Dilma que deixou as condições financeiras da Petrobras já publicadas pela imprensa, a diretoria toda presa, esse esquema todo que houve aí. E para recuperar uma empresa, o petróleo daqui a 10, 15 anos vai ser um produto, um combustível pouco usado. A eletricidade vem vindo, todas as outras alternativas da energia vêm vindo e se nós não prospectarmos o petróleo com mais velocidade e colocar isso no mercado, fatalmente daqui a 5, 10 anos o preço do petróleo no mercado vai estar bem um terço do preço que é hoje. Então é necessário a gente fazer a prospecção para poder pegar divisas mais rápidas para recuperar a Petrobras. A Petrobras está numa situação crítica, era uma empresa que valia quase 500 bilhões de dólares, hoje vale 70, 80 bilhões. Nós precisamos recuperar ela e da forma de recuperar é retirando o Estado, privatizando, colocando empresas de gabarito como o Shell, como o Eço, empresas grandes que possam efetivamente fazer uma prospecção maior e colocar o preço hoje do petróleo no mercado que está com um preço melhor. É tudo feito às claras, na mesa, com licitações, participa quem quiser. E hoje nós temos a Shell com participação muito brasileira dentro dela. Nós temos hoje o Rubinho, que é um grande empresário em São Paulo, que está com uma participação com essa bandeira no Brasil muito grande. É um brasileiro que está administrando hoje essa empresa no Brasil. Eu espero que essa nova direção, Pedro Parente é um homem competente, é o presidente da Petrobras. Eu acompanhei o trabalho do Pedro no Ministério da Fazenda, bato palma pela atuação dele e ele está colocando a Petrobras nos trilhos. Ele está fazendo com que ela se recupere e a gente consiga ter uma participação no combustível fósforo com muita propriedade e com muita rentabilidade. Está certo. A gente vai falar então agora sobre reforma da Previdência. Eu quero começar aqui ouvindo então do senhor, deputado Nelson Marquezelli. Quais são as expectativas aí para a próxima semana? Tem alguns deputados que defendem aí essa votação, especialmente da base governista, que seja votada ainda esse ano. Será possível colocar em pauta a reforma da Previdência já na próxima semana? Eu espero que sim. Eu voto com o relator. O Maia está fazendo aí o que é possível. É lógico que quando você faz uma reforma numa Previdência, fatalmente aqueles que são agraciados com grandes aposentadorias, que tem no funcionalismo público, estão chiando. Muita gente está chiando nisso. Mas eu acho que três, quatro salários mínimos para baixo o governo não deve mexer. Mas salários altos no país nós temos que interferir, porque senão a Previdência daqui quatro, cinco anos não vai ter condições de pagar aposentadoria para ninguém. Ou nós fazemos agora um corte, ou nós intervimos agora, corrigindo as fraudes, que tem muita fraude. Atuando com mais firmeza em cima daqueles que devem para a Previdência, nós não vamos equilibrar a Previdência no Brasil de jeito nenhum. Então, precisa ter coragem. O governo Michel Temer está fazendo as reformas necessárias. A modernização trabalhista foi importante. Nós temos que fazer a reforma tributária no país. E a Previdência, fatalmente, nós vamos ter de mexer. Eu sempre advoguei a Previdência privada. Mas, lamentavelmente, a filosofia ainda brasileira é o governo que está administrando isso. Eu gostaria que fosse privada. Mas, se o governo administra, nós temos de equipará-la. E partir uma cobrança efetiva e mais dura em cima dos devedores. Não se admite empresa nominada já, com alto poder aquisitivo, capitais grandes no Brasil, devendo para a Previdência Nacional. Isso não é possível aceitar. Pois é. A gente vai agora continuar com esse debate aqui pela internet. Você que está acompanhando aí pela internet vai continuar nos acompanhando nesse debate. E quem está assistindo pela TV Câmara, a partir de agora, vai acompanhar a sessão do plenário Ulisses Guimarães. Uma sessão extraordinária. E eu vou continuar, então, aqui agora, sobre reforma da Previdência, ouvindo do deputado Bacelar, que é do partido PODE, ouvir qual que é a posição do partido do senhor em relação à reforma da Previdência. Essa é a proposta aí do relator, deputado Arthur Maia. O Podemos entende que é necessário fazer uma reforma da Previdência, mas não por um governo que, como disse o nobre deputado Marquezelli, não tem competência de cobrar aos grandes devedores da Previdência. Se deve bilhões de reais à Previdência e o governo Michel Temer não cobra. E um governo que entrega um trilhão de reais, um trilhão de reais, às grandes empresas petrolíferas multinacionais, que está entregando o nosso pré-sal, que está abrindo mão da soberania nacional. Esse governo não tem legitimidade para fazer uma reforma da Previdência. É permissivo para o interesse empresarial multinacional. E é duro com o trabalhador brasileiro. A reforma já foi discutida. A reforma, eu acho até que está pronta para votar. Cabe aos deputados da base do governo ter coragem de enfrentar o eleitor brasileiro, de enfrentar o trabalhador brasileiro e fazer uma reforma da Previdência por um governo ilegítimo e que não abre as contas da Previdência, que não cobra dos devedores e que é muito duro com os trabalhadores brasileiros. Quais são as principais críticas em relação a essa proposta, deputado, que foi apresentada pelo relator? Ele, inclusive, fez algumas modificações em relação àquela proposta original. Tem algum ponto que o senhor acha que seria possível conciliar? Olha, eu não conheço ainda essa última proposta. Porque o ministro da Fazenda fala uma coisa, o relator fala outra, o presidente da Câmara cobra outra posição. Enfim, eu não sei. Mas o que é que eu quero chamar a atenção de alguns pontos? A questão da aposentadoria do trabalhador rural. A questão da aposentadoria do professor. Eu só admito discutir esta reforma se o professor do ensino fundamental for retirado da reforma da Previdência. Eles querem que um professor chegue aos 70 anos em sala de aula de primeiro ano, de segundo ano de ensino fundamental ou mesmo na pré-escola. Não conhecem a realidade brasileira, parece. Não conhecem a realidade da escola pública e da educação pública no Brasil. Esses pontos, trabalhador rural, professores, o tempo de contribuição são questões que ainda não estão devidamente esclarecidas. Porque a cada pressão da base fisiológica, o governo Temer, como é característico, recua. Certo. E para encerrar, eu vou ouvir aqui o deputado Delson Marquezelli. Mais uma vez, além de reforma da Previdência, há algum assunto mais que deve entrar na pauta na próxima semana? As expectativas aí, deputado? Você me expõe sempre no aperto. Traz sempre deputado bom para discutir comigo, né? O Bacelar é um excelente deputado da Bahia, muito estudioso, certo? Mas a Previdência, ela está mudando coisas necessárias. É lógico, o professor não vai ficar até 70 anos. O limite é menor, entendeu? O Maia, o deputado Maia, está fazendo um estudo milicioso. Algumas coisas, nem nós que estamos com ele também não estamos sabendo. Ele está deixando as coisas para a gente fazer mais próximo ao dia da votação, para poder fazer aquilo que é necessário. Nós estamos lutando para ele que abaixo dos três, quatro, cinco salários mínimos não se mexe. A gente vai mexer só naqueles graduados, aqueles que ganham mais e aqueles que têm mais conforto dentro da sua aposentadoria. Nós temos que colocar o limite. O cara pagou 30 anos, ele vai ter 30 anos de aposentadoria. Não pode pagar 15 e ter 50 de aposentadoria. Vamos tentando botar os limites. Não é para o nosso governo, é para o próximo que vem e para outros que virão. Nós temos que deixar uma aposentadoria mais azeitada, mais trabalhada. Nós não podemos, e ele tem razão disso, nós não podemos permitir que grandes empresários soneguem desconte do trabalhador e não recolhe. Isso é um absurdo, isso é cadeia. Isso é botar na cadeia, isso aí é impropriação indébita. Isso é 171 no Código Penal. Nós não podemos permitir isso. E quando o Bacelar vai na tribuna e fala, eu bato palma para ele, porque eu concordo com as opiniões dele nesse sentido. Todos devem ser iguais perante a lei. Não pode ter lei para um e lei para outro. Então, nós temos que trabalhar para moralizar a vida pública brasileira. E a Previdência é o necessário. Tem muita fraude na Previdência. Tem pessoas aposentadas há muito tempo e colocadas na aposentadoria que ele não tem um braço, não tem uma perna. Ele é motorista de carreta, de caminhão, leva pinga para Goiás, leva para Mato Grosso, trabalha no cervejeiro e está lá aposentada como inválido. Mas não tem um. No Brasil tem mais de 40 mil pessoas assim. Tem pessoas que morreram há muito tempo e continuam recebendo aposentadoria na Previdência. Que desorganização é essa? Que bagunça é essa? Nós não podemos permitir. Alguém vai pagar essa conta. O que nós queremos agora é passar um pente fino e moralizar, na reforma da Previdência, moralizar. E eu vou até pedir apoio do Bacelar. Nós vamos começar a trabalhar para colocar uma penalidade pesada, que eu tenho assistido o discurso dele, em cima de sonegadores. Ou a gente melhora isso aí, ou é melhor ninguém pagar. Deixar livre para todo mundo. Nós não podemos continuar descontando do pequeno e deixando o grande sem pagar, passeando apartamentos na praia, aviãozinho, jatinho. E não recolhe a Previdência, que é o compromisso dele. O senhor já ganhou um apoio aqui, né, deputado? Quer acrescentar alguma coisinha aí? Não, dizer que o deputado Nelson Marquezelli também é um deputado atuante, uma referência na casa. E que esta casa tem tido uma agenda muito extensa, de muito trabalho. E nós esperamos que continuemos até o final do ano nesse ritmo. Inclusive, colocando para apreciação no plenário a legalização dos jogos no Brasil, que é outra grande fonte de receita para o governo brasileiro. Tá certo. Agora que dos meus cálculos, mais ou menos, ficou empatado no tempo de cada um, a gente vai encerrar, tá bom? Eu agradeço, então, o deputado Nelson Marquezelli. Eu agradeço, eu tenho que ter justiça, tá vendo? Certo. Deputado Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, e o deputado Bacelar, que eu falei errado, o partido Podemos da Bahia. Muito obrigada, senhores. A gente volta para o estúdio com você, Carol. Obrigada, Cassiana. Obrigada, deputados. Voltando a falar dessa medida provisória, que trata dos benefícios para as petroleiras, ambientalistas e representantes de movimentos sociais, entregaram ontem ao presidente da Câmara uma carta assinada por mais de 120 entidades, pedindo que a medida não seja votada. Os manifestantes alegam que a proposta traz uma renúncia de impostos de R$ 1 trilhão, com a criação de um novo regime tributário para o setor do petróleo. O relator da medida provisória, deputado Júlio Lopes, argumentou que os cálculos dos manifestantes estão errados e que a MP contribui para um cenário mais competitivo do setor de petróleo e gás no país. Nessa quarta-feira, o ex-procurador federal, Marcelo Miller, negou que tenha usado o cargo para beneficiar os empresários Joesley e Wesley Batista, mas admitiu que cometeu uma lambança. A declaração foi dada à comissão parlamentar mista de inquérito da JBS. Convocado pela CPMI para explicar suspeitas de irregularidades em sua participação no acordo de delação premiada dos controladores e executivos da JBS, o ex-procurador Marcelo Miller negou que tenha cometido crimes, mas admitiu que errou. Não foi tudo perfeito. Eu cometi um erro brutal de avaliação ao fazer isso. Eu tenho isso perfeitamente claro. Eu não cometi crimes. Se vossa excelência olhar e apurar os fatos, e eu espero mesmo que apure, enfim, eu vim aqui falar, vossa excelência vai ver que eu não cometi crime, não. Mas eu fiz uma lambança. Miller rebateu a acusação de que tenha usado informações privilegiadas para beneficiar os empresários Joesley e Wesley Batista. Desde outubro de 2016, eu anotava mais na Lava Jato. Nunca tive nada com a força-tarefa da Operação Greenfield. Não sabia nem quem eram os integrantes. Não sabia nem quem eram os integrantes. Nunca tive nenhuma atividade, processo, procedimento, inquérito, nada relativo ao JIF, JBS, executivos integrantes. As duas certidões refletem isso. Então, quando falam em jogo duplo, jogo duplo não é uma expressão jurídica, é uma expressão coloquial. Mas a gente entende que alude a situação em que uma pessoa atua ao mesmo tempo em duas pontas antagônicas, solapando em uma o trabalho da outra. Isso nunca aconteceu. Eu não fiz. Miller classificou de disparate o pedido de prisão contra ele feito pelo ex-procurador-geral e sugeriu ao relator da CPI que era pouco provável que Janot desconhecesse as tratativas sobre o acordo de delação que estava sendo negociado com a JBS. De zero a dez, com sinceridade, qual é a possibilidade de que o chefe de gabinete do procurador-geral estivesse participando das tratativas de delação do porte da JBS e que tivesse escondido isso por mais de 30 dias do procurador-geral do senhor Janot? Na minha experiência de grupo de trabalho Lava Jato, a gente poderia até receber um advogado que transmitisse um interesse, marcar uma reunião para entender melhor, sem necessariamente avisar o procurador-geral, que às vezes tem uma agenda muito atribulada mesmo. Mas a informação acabaria passando, enfim, talvez em uma semana. As explicações não convenceram totalmente os membros da CPMI. Quando chamavam o procurador Marcelo Miller, vinha o advogado. E quando chamaram o advogado é porque queriam o procurador. Ou seja, ele, enquanto procurador, ele flertou com a outra parte, com grupos de advogado, com o escritório de advogado e vendeu o seu passe. Nessa quinta-feira, a CPMI vai ouvir Rodrigo Tacla Duran, ex-consultor do grupo Odebrecht. Acusado de participar de esquemas de lavagem de dinheiro com dupla cidadania espanhola, Duran se mudou para a Espanha, de onde vem denunciando aspectos irregulares nas delações premiadas da Operação Lava Jato. O depoimento será feito por videoconferência. E agora a gente vai ao corredor das comissões, onde daqui a pouco acontece uma discussão na Comissão de Meio Ambiente sobre o projeto de lei que institui o Fundo de Amparo ao Pescador, chamado FAP, e cria uma compensação ambiental por prejuízos à atividade pesqueira. Quem está lá e conversa com a gente é o deputado Roberto Salles, do PRB, do Rio de Janeiro. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Que propostas são essas e por que o setor pesqueiro está precisando, então, desse amparo? Bom dia, a proposta surgiu para debater o PR4416 de 2016, para ouvir as instituições, o Ministério da Indústria e Comércio, o Meio Ambiente, o Ministério do Trabalho, e assim junto elaborarmos um parecer favorável, certamente, a esse fundo de amparo ao pescador. Então, observamos que nos últimos anos, os recursos aplicados na pesca e na aquicultura vêm diminuindo e quem fica lá na ponta, sem esses recursos, sem essas ações, diretamente ali na parte das baías, ali no Rio de Janeiro, por exemplo, Guanabara, ali em Santos, como fica esses pescadores, se não tem um mínimo de recursos para serem aplicados nestas ações em favor da melhoria da qualidade de vida deles. Por isso, surgiu a proposta para a gente debater hoje, a fim de juntarmos ali várias iniciativas e ideias e incorporarmos ao nosso parecer favorável a este PR que cria o fundo de amparo ao pescador. A gente teve até um Ministério da Pesca. Hoje em dia, quem está cuidando dessa pasta no governo federal? E que tipo de iniciativas, além dessa criação, enfim, também saber se esse fundo de amparo já é consensual? Qual a perspectiva para esse setor de se estabilizar novamente e crescer no país? Atualmente, o secretário Davidson Franklin é que ocupa a Secretaria de Pesca. Já tivemos Ministério, já tivemos Secretaria Especial. Chegamos no ano de 2015, chegaram à estaca zero da pesca. Estamos recomeçando, tornou Secretaria de Pesca. Antes estava ligada o Ministério da Agricultura, mas entendemos que a Secretaria de Pesca é melhor ligada ao Planalto ou algum outro ministério para que seja ali, de fato, o orçamento seja aplicado. Por exemplo, no ano de 2013, 2014, tinha ali 200 e poucos milhões de orçamento no Ministério da Pesca. No ano seguinte, 100 e poucos milhões. E, se não me engano, no ano passado, teve ali pouco mais de 70 milhões. Um setor que, na ponta, quem é pescador ou quem atende os pescadores ou está próximo, observa que a real necessidade deles não tem sido atendida pelos governos. As políticas públicas não têm sido alcançadas na vida deles e os anos vão se passando. Nós regredimos, tínhamos o Ministério e não temos mais. Então, por isso, trouxemos esse debate desse IPL para criar esse fundo e, assim, com o recurso ser aplicado nas associações de pescadores, nas colônias, com projetos que serão aprovados pelo Conselho, pela Comissão, que será ali o gestor desse fundo de amparo ao pescador. Da onde vai vir recurso para o fundo e como é que o senhor está sentindo o acolhimento dessa ideia entre os seus colegas? Diversos parlamentares do Rio de Janeiro e de outros estados têm se colocado de maneira favorável e queremos, junto com as associações que estão aqui em Brasília, nesse dia de hoje, para participar da audiência, visitar os labinetes e, assim, convencer da real necessidade desse fundo e, assim, de fato, a pesca ser considerada pelos governos em nossa nação. Deputado Roberto Salles, muito obrigada pela entrevista. Uma boa audiência pública para o senhor. Ok, bom dia. Obrigada, bom dia. O deputado Arturo Oliveira Maia participou, nesta quarta-feira, de um videochat sobre a reforma da Previdência. Ele é o relator da proposta. O videochat coloca o deputado e a reforma da Previdência diante das perguntas dos internautas. Uma proposta desta relevância, defendida por um governo com 94% de rejeição da população, deveria ser discutida e votada nesta legislatura? Quem está votando não é o governo. Agora, nós temos que entender que essa é uma necessidade do Brasil. Não se trata de uma proposta do governo de Michel Temer. Se trata de uma necessidade do Brasil. É uma questão de Estado, não é uma questão de governo. O relator também falou sobre a dificuldade de conquistar os 308 votos necessários para a aprovação da reforma. Não tem voto para aprovar hoje, não. Não tem, não. Temos que ainda fazer um exercício político grande para tentar aprovar. O exercício, nesse caso aí, é o do diálogo e da negociação. O relator deixou claro que alguns pontos ainda podem, sim, ser alterados. São aqueles que ele mesmo chama de questões periféricas. E uma delas parece estar ganhando força. Que é a possibilidade de criar uma regra de transição específica para os servidores que entraram antes de 2003. Mas não vai ser fácil, não. Eu propus que fosse feita uma regra de transição para essas pessoas. Mas estabelecendo, olha, no mínimo 60 anos, no mínimo 60 anos. Eles não querem. Eles não querem. Eles querem ter direito de se aposentar com menos de 60 anos. Recebendo integralidade e paridade. Aí eu lhe digo, o país não aguenta. Está se trabalhando aí uma regra de transição para essas pessoas que entraram antes de 2003. Que hoje nós votamos direto para ele só se aposentar com 65, como votamos os deputados também. Os deputados eu não aceito tirar. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, se reuniu nesta quarta-feira com presidentes de cinco centrais sindicais para discutir justamente a reforma da Previdência. Estavam presentes a CUT, a Força Sindical, a Nova Central, a União Geral dos Trabalhadores e a Central dos Sindicatos Brasileiros. Os sindicalistas pediram a Maia para adiar a reforma da Previdência para o próximo ano, para que a sociedade tenha mais tempo de debater o tema. Segundo eles, Maia ficou de dar uma resposta nesta quinta-feira, depois de ouvir os líderes partidários. A votação da reforma da Previdência vai trazer toda uma mobilização e toda uma radicalização do povo brasileiro contra o Congresso Nacional. Isso é muito ruim. Nós temos, inclusive, uma greve marcada para a próxima terça-feira, uma paralisação nacional. As categorias estão ainda em processo de mobilização e de assembleias nesta semana. E essa greve, lógico, que vai radicalizar. Então, a gente ponderou que o correto era ele suspender a votação para o próximo ano. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, quem vai pagar a conta, mais uma vez, é o mais pobre. O mais pobre que é o prejudicado quando o Estado brasileiro perde as condições de investir em saúde, educação e segurança pública. É o mais pobre que perde com a inflação. Então, não tem jeito. O mais pobre vai perder muito se a gente não fizer a reforma da Previdência. E os que ganham mais, que são os que estão aqui, muitas vezes, lutando pelos seus direitos, que também é legítimo, Eles precisam entender que, em determinado momento, em outros países que também tinham o direito adquirido como uma questão muito importante, o próprio Portugal, o Supremo Acordo de Portuguesa, derrubou o direito adquirido porque não tinha mais dinheiro para pagar. E cortou em 30% a aposentadoria dos servidores públicos e de todos os aposentados. Então, nós não queremos que o Brasil chegue nessa situação. Também ontem, a violência contra a mulher foi tema de debates no plenário da Câmara. Foi durante uma sessão solene, que fez parte dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. O assunto também foi discutido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e pela Secretaria da Mulher, que promoveram o seminário Mulheres, Violência e Mídias Sociais. Dados da ONU mostram que a cada 10 mulheres no mundo, pelo menos 7, já sofreram algum tipo de violência por meio da internet. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a Secretaria da Mulher promoveram um seminário para debater o cenário atual da violência virtual, entre eles, o vazamento de fotos íntimas. Enfrentamento também depende da prevenção, sobre o aspecto da educação, sobre o aspecto da conscientização, além da proteção da mulher e da assistência à mulher. As convidadas ressaltaram a importância de leis já existentes, como o marco civil da internet e a lei Carolina Dickmann, que punem a violação da intimidade pela internet, mas pedem por um plano nacional de enfrentamento à violência feminina. A própria difamação, injúria e calúnia, ela, quando foi regulamentada, foi há 74 anos atrás e não tinha internet. Qual era o efeito dessa difamação? Às vezes era numa escola, num prédio, numa cidade. Quando vai para a internet, essa imagem te acompanha. Então, nós não podemos tratar mais essa difamação usando o meio virtual com uma pena de cesta básica ou três meses, porque essa difamação está levando a suicídio, linchamentos. O seminário contou com a participação de representantes do Google e do Facebook, que tem várias ferramentas para acabar com as imagens ou vídeos íntimos que foram vazados. Para elas, essas diretrizes colaboram para uma maior segurança dos usuários. Mais cedo, foi realizada uma sessão solene no plenário da Câmara, como parte da campanha mundial 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A campanha tem o objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência contra as mulheres. Em todo o mundo, a campanha começa no dia 25 de novembro, dia internacional de não violência contra as mulheres. Mas no Brasil, o início é antecipado para 20 de novembro, dia da consciência negra. A gente só vai construir uma sociedade com cultura de paz quando não tivermos 52% da população brasileira sendo vítimas de uma violência que muitas vezes está dentro de casa. Portanto, existem milhões de brasileiras e milhões de mulheres no mundo inteiro que têm medo de voltar para casa, porque ao chegarem em casa serão vítimas de uma tortura. Ainda considerando o mapa da violência de 2015, que revela que os homicídios de mulheres negras aumentaram 54% em 10 anos no Brasil, passando de 1.864 em 2003 para 2.875 em 2013. No entanto, no mesmo período, o número de homicídios de mulheres brancas caiu 10%. A deputada Laura Carneiro lembrou que na semana que vem, a Câmara deve analisar propostas para ajudar a combater a violência contra a mulher. Semana que vem, esperamos votar as matérias que dizem respeito aos 16 dias de ativismo. Esperamos aprovar uma legislação nova no que diz respeito ao estupro, à importunação sexual, ao estupro coletivo, ao estupro corretivo, que é talvez uma das mais odiosas formas de estupro que a gente tem acompanhado. Foi adiada mais uma vez a votação do projeto que cria novas regras para o funcionamento dos planos de saúde. A comissão especial que discute o tema deve voltar a se reunir em 15 dias para tentar aprovar a proposta. O relator anunciou ontem uma alteração importante no texto. Nesta quarta-feira, o relator da proposta, deputado Rogério Marinho, disse que espera um consenso sobre o novo marco legal dos planos de saúde. O deputado adiantou que vai retirar do texto o parcelamento da cobrança dos planos para os idosos, mantendo o último reajuste aos 59 anos. O relator defendia o fatiamento desse último reajuste em cinco parcelas. Houve uma crítica generalizada ao texto por parte das operadoras de planos de saúde, que nos trouxeram estudos da Fundação Getúlio Vargas, que demonstram que ao longo dos próximos 20 anos, essa alteração vai significar uma subtração de quase 65 bilhões de reais nas receitas dessas operadoras, o que geraria um desequilíbrio econômico-financeiro. Eu preferi retirar do texto o dispositivo, que na minha opinião era extremamente benéfica para o pré-idoso, porque impedia que o aumento que é dado aos 59 anos fosse impactado de uma só vez. Os outros pontos, como a redução dos valores das multas às operadoras de planos de saúde e a obrigatoriedade de as operadoras oferecerem planos individuais ou familiares a todos os clientes, ficam mantidos. A comissão deve se reunir novamente no dia 13 de dezembro para votar o relatório. Para o deputado Rogério Marinho, a aprovação do novo marco legal dos planos de saúde é necessária para a manutenção das empresas do setor e para a oferta de preços mais justos aos clientes. Nos últimos quatro anos e meio, nós tivemos a morte, a retirada, a falência de mais de 300 planos de saúde. Nós tínhamos um pouco mais de 1.200, temos menos de 800. Então está havendo uma cartelização do setor e isso não é bom para o beneficiário. Quanto menor o número de planos de saúde disponíveis no mercado, maior a possibilidade que esses possam aumentar preços até pela questão da oferta e da procura. O valor das taxas de fiscalização cobradas pelo Ibama foi assunto de uma audiência pública nessa quarta-feira aqui na Câmara. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, prometeu enviar ainda este ano uma proposta para corrigir esses valores. A ideia é que eles sejam cobrados, levando em conta o faturamento da empresa e o risco que ela oferece ao meio ambiente. Na Comissão de Agricultura, representantes dos setores de combustíveis e de cereais argumentaram que as taxas de fiscalização cobradas pelo Ibama não deveriam ser as mesmas para empresas de tamanhos e riscos diferentes. Ou a Petrobras paga um valor irrisório ou os postos de gasolina estão pagando um valor muito alto para ter uma licença do Ibama. Nós estamos pagando mais ou menos uns 10 mil reais por ano de taxa ambiental. Nós não estamos questionando a taxa, a taxa está estabelecida em lei. Nós estamos propondo novas formas de se calcular isso, que façam que haja uma melhor distribuição da capacidade contributiva das empresas, que as empresas possam contribuir de acordo com realmente o risco que apresenta o meio ambiente, o potencial de poluição, enfim, que seja possível de ser pago. O ministro do meio ambiente participou da audiência pública e concordou que as taxas devem ser proporcionais ao faturamento e ao risco ambiental. Ele se comprometeu a enviar um projeto de lei ao Congresso ainda este ano. Esse projeto já está praticamente pronto e eu me comprometi com o presidente da comissão de mandar e o presidente também se comprometeu com toda a bancada do agronegócio a não mexer no projeto de lei que virá, porque esse projeto de lei foi consensuado. O grande problema desse projeto de lei, ou de qualquer projeto de lei hoje, que mexa com meio ambiente, com temas ambientais, é a possibilidade de ele ser descaracterizado aqui dentro. Isso nos deixou bastante receosos com as experiências que tivemos antigamente e por isso nós seguramos qualquer proposta de mudança legislativa nesse momento muito sensível da vida parlamentar brasileira. Os participantes da reunião reclamaram também da fiscalização de aviões usados na agricultura. Nós queremos fazer exatamente um diálogo no sentido de que se cumpra a lei sem o excesso da atitude dos agentes. E no caso da aviação agrícola, há uma preocupação nossa de tentarmos criar um marco regulatório para a aviação. Porque o Ministério da Saúde, o IBAMA, o Ministério da Agricultura, todos têm ascendência sobre a aviação. E aí cada um toma a sua atitude e acaba prejudicando a atividade. O ministro aceitou a sugestão de criar um grupo de trabalho para avaliar as regras sobre aviões agrícolas. Sarney Filho disse que o grupo vai ter prazo de 20 dias para apresentar as conclusões. Outro assunto da audiência pública foi o embargo de licenças e multas aplicadas em campos de cima da serra, no Rio Grande do Sul. Ficou agendada uma reunião com o ministro Sarney Filho para a próxima semana para tratar das licenças ambientais daquela região. A Câmara aprovou uma proposta que inclui a promoção da cultura de paz entre as atribuições dos estabelecimentos de ensino. O projeto de lei tem o objetivo de combater principalmente o bullying. O bullying representa todo tipo de violência repetida, praticada dentro da escola ou fora dela. A agressão pode ser verbal, física, psicológica e até virtual, também chamada de cyberbullying. Os traumas podem ser levados por toda a vida. E para obrigar as escolas a combater essa prática, a Câmara aprovou um projeto da deputada Keiko Ota, que acrescenta a lei de diretrizes e bases da educação nacional, a previsão de ações destinadas a promover dentro das escolas medidas de conscientização, prevenção e combate a todo tipo de violência. A autora do projeto fala sobre a importância da cultura de paz. Todo ser humano por natureza, ele é divino. E não é só obrigação dos filósofos, religiões, mas nos estabelecimentos de políticas públicas, do governo, na área de lazer, de esporte e cultura. Levar essa cultura da paz. Esta especialista em direitos da infância e da juventude também elogiou a proposta. Todo o processo civilizatório de convivência, de respeito, de aprendizado, de aceitação das diferenças, sim, leva a uma diminuição da violência nas escolas. Nas ruas, as pessoas defendem que a cultura de paz tem que ir para além dos muros da escola. Eu acho que espaço de casa, eu acho que nem escola é fazer palestra com pais, isso eu acho que resolve muito pouco. Eu, como exemplo, como eu tenho o rosto redondo, as pessoas me chamam de bolacha-maria, essas coisas. E eles falam brincando, tipo, pensando que é brincando. A gente até ri, assim, né? Brincando e tal. Mas a gente fica sentida, né? Vai ajudar os alunos a aprender que não é assim que se deve resolver as coisas. Violência, tá por fora. Vamos voltar à sala verde para saber os destaques de hoje no plenário Ulisses Guimarães e aqui na Câmara dos Deputados como um todo, também lá no corredor das comissões. Vamos conversar com a repórter Cassiana Tormin mais uma vez. Cassiana. Pois é, neste momento está acontecendo no plenário Ulisses Guimarães uma sessão solene em homenagem ao centenário da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Depois também está prevista aqui na agenda uma sessão deliberativa para votar alguns decretos legislativos que tratam de acordos e também tratados internacionais. E nas comissões tem várias audiências públicas previstas, alguns debates importantes, eu vou destacar aqui alguns como o da Comissão de Ciência e Tecnologia que vai debater o projeto de lei que cria a obrigatoriedade do voto impresso nas eleições do país. Serão ouvidos aqui alguns auditores do Instituto Brasileiro de Peritos que fizeram um relatório com uma auditoria especial para as eleições de 2014, relativo ao sistema eleitoral aplicado em 2014. Então, eles devem dar algumas contribuições para essa proposta sobre o voto impresso. Também aqui merece destaque o debate na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, que vai debater aqui o projeto de lei que institui o monitoramento do uso do trabalho forçado e o trabalho infantil em estados estrangeiros. A Comissão de Educação vai debater aqui as universidades comunitárias e também aqui a Comissão de Direitos Humanos na parte da tarde vai fazer uma audiência pública sobre os direitos humanos dos portadores de doenças raras no Brasil. E ainda aqui dentro dos destaques, a reunião aqui da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e da Amazônia, que vai debater aqui o desenvolvimento e a biodiversidade da Amazônia. Esse debate será agora de manhã, a partir das 10 horas da manhã. Carol? Obrigada, Cassiana, pelas informações. Bom trabalho. Obrigada. E nessa edição do Câmara Hoje, você viu. O plenário teve debate acirrado por causa de medida provisória que permite a isenção de impostos a empresas petroleiras. Na CPM da JBS, o ex-procurador federal Marcelo Miller negou ter beneficiado os empresários Joesley e Wesley Batista, mas admitiu ter cometido uma lambança. A sessão solene da Câmara lembrou 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. O relator do Marco Legal dos Planos de Saúde recuou da proposta que parcelaria reajuste de planos para idosos até os 79 anos de idade. Essa edição do Câmara Hoje fica por aqui. Hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro. Agora em Brasília, são por volta de 9 horas. A gente volta até amanhã para você um ótimo dia. E aí